Esse é o meio de você comprar o seu PC Gamer, veja o link na descrição. Cara, quando você pensa em EA, o que vem na sua cabeça? Vem jogo tipo esporte, tipo FIFA, coisas mais cooperativas. Apesar que ela tem vários outros tipos de jogos não tão focados nessa parte esportiva, mas o mais forte que a gente vê são esses jogos onde o multiplayer, onde você pode jogar com várias pessoas, o cooperativo de esportes e coisas do tipo, são o forte deles. E agora, recentemente, uma das produtoras do Assassin's Creed saiu do Ubisoft. Simplesmente saiu do Ubisoft, ficou um tempo vagando pelo espaço, e a EA capturou essa menina e falou, cara, agora você vai trabalhar pra gente. Vamos fazer uns negócios diferentes aqui. Fazer uma parada diferente que tá acontecendo. E logo depois disso, já aconteceu o pronunciamento falando que eles estão produzindo um jogo diferente, que não é o habitual deles, que sai um pouco do foco multiplayer pra um foco mais single player, onde você vai jogar num estilo tipo Assassin's Creed. Eles conseguiram citar a parte tipo Assassin's Creed nesse pronunciamento, falando que ela já tá produzindo uma coisa diferente, que vai ser isso aí. Então, cara, o que você imagina que pode ser o próximo jogo da EA focado nessa parte tipo Assassin's Creed? É interessante, cara, porque o gênero do Assassin's Creed já tá meio batido. Todos os jogos do Assassin's Creed a gente via várias coisas sendo repetidas e as pessoas reclamando que era o mesmo jogo, só mudava, sei lá, o cenário e mais uma coisinha, mas era exatamente o mesmo jogo. E o que seria uma coisa inovadora tipo Assassin's Creed pra vocês? Comentem aí embaixo, deem a opinião de vocês e vamos esperar por mais notícias da EA sobre esse tipo de jogo novo tipo Assassin's Creed. Esse é o mês de você comprar o seu PC Gamer. Veja o link na descrição. Game Over